Conheçam agora a Skin Club. Nesse site você pode abrir algumas caixas de CSGO e receber itens ainda mais valiosos. Nele você pode depositar em dinheiro ou até em skin. Se você quiser ganhar mais 10% de bônus no depósito, é só entrar pelo link da descrição. RACAW é a seguinte, velho. UD. Fui, fala. Vamos rushar o loft, tá? Eu e você. Faz 3B. Eu e UD vamos rushar o loft. Pela direitinha ali. Vamos dominar a liga, sabe? Só aí mesmo, velho. 3B. Ficam no... 3B, clã. 3B. Fica no carretel. Fica no carretel. Alguém? Eu só rush aqui na direita. Bora. Walk. Isso aqui eu inventei agora, velho. Tá olhando cima e baixo aí? Tô olhando cima. Tô olhando baixo. Vai ser B, clã. Tá, eu tô marotado o carretel, tá? Vou ver se entra alguém. Nada fundo? Hum, vou ver agora. Nada fundo. Nada ligação TR. É B. Quartê bombeiro ainda. Sim, a gente vai pegar a costa. É B, B, B. Peguei. Entrando baixo. 2 bases. C4, C4 aqui. Só marca, só marca, UD. Tô com você. Só mira. Eu pego o pulo dele. Fica mirando lá. Não, eu tô olhando. Avancei B, avancei B. Pode voltar B. Pezinho, pezinho. Pega de lado, pega de lado. Mais um, France. Boa, moleque. É isso, clã. Perfeito. Essa call é boa, né, UD? Caralho. Foi, foi. Ué, cadê? Vai, vai, vai. É nóis, caralho. Liga. Tá. Boa, Pivete. Escada é minha. Mais ninguém. Como que tá B aí? Eu chava com o France aqui. Bem clear, velho. Um no fundo. Você tá jogando da onde? C4 fundo. Tô mirando baixo. Boa. C4 fundo. Tá deigo, tá deigo. Não é fine ainda. Aí é fundo, fundo. Fundo, c4. Passou lá, passou lá. Tá, tá, eu pego. Peguei. Se avançou, não teve. Não, 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 avançou não. Acho que c1 aí, velho. Cuidado. Fundo. Vai ter fundo. Vem, olha, fundo. Vou tentar voar. Bombeiro, diga aqui. C1 aí, deixou. Bombeiro? Em cima, pomo. Fundo voltando, liga. Ai, fiz barulho. Mais um, recuei. Tô em cima do Galvez. Tô Galvez. Nada fundo. Entra ali, eu acho. Tá indo guardar, tá indo guardar. Ah, aqui nada. Bom round. Boa, France. Depois do tempo, velho. Mokei avançado, liga já. Esquece. Já era, France. Tem aqui, France. Fazer um HE. Vou varar, pivetão. Fica olhando aí, Sky. Pode varar, pode. Tá aqui, tá aqui. Só doeu eles, velho. A terra é toda minha, não tem nada pro fundo. Tá. É, eles vão entrar B, é verdade. Tô esperando aqui. Já domina rápido, já domina rápido. Vai ser B, certeza. Baixa meu agora, olha em cima. Um desceu o bombeiro, eu acho. Não? Não, desceu não. Tô bombeiro. Tá, é baixo, então. Entrando baixo. Bombeiro. Vai, 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 vai. Um tava colado na B, César. Um já cai, César. Meu amigo, outro fértil. Que exótico, velho. É lá, é lá. Uma ideia. Vocês querem que eu faça a minha ideia? Ninja? E boa. Que isso? É, não deu uma pousada. Entrando no meio. Vou desmocar bombeiro. Acho que tem mais, hein. Fica varando. Tem o Loth? Fazer a gaineira, fazer a gaineira. Boa, p***a. Ai, bombeiro. Ah, eu vou pôr. Sorte que não é muito. Não é desmocar esse pão vazio. Acho que sim, velho. Ele... Tá de patinhas, cuidado. O Loth. Tem que voltar, meu? Nossa! Isso! Você varou junto. Caralho, velho! Focke, filho da mãe. Passou um pra esquerda da Liga. Nada B, nada B. Nada B. Pode voltar. É A, clã. Tem bombeiro. Nossa, esse trefo aqui é o aéreo. Desceu o bombeiro. 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 Ah, eu preciso de ajuda B, velho. Voltei beta. Nossa, você deu de errada. Tô mirando em cima. Céu, precisei de muitos aí, velho. Fodeu. Ai! Tô mirando em cima. Tem um bombeiro. Tem um bombeiro fazendo... Também tô. Tem céu, velho. Tô nessa porra de cima. Tô mirando. Peguei em cima. Fica até a rentra. Fica até a rentra. Fica até a rentra. Caralho. Que loucura. Tá no marrom, no marrom. Hum. Marrom, passei. Opa. Miado, 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 marrom. Geladeira, geladeira. Tem na B ainda, velho. Tem na B. Geladeira, geladeira. Sanduíche. Vim no... Fagão. No... Fagão verde. Matei. Saída eu pego. Saída verde eu pego. Tá na B, tá na B, tá na B. Moneque. Tô vai ganhando peito aqui, velho. Mirando o lote. Tô mirando ligação. Olha a funda, azul. Como que tá B? Pode ter passado o gaulista já, Phelps. Ninguém B, velho. Pode ser B ali, velho. C4. C4. Boa, Uji. Caiu o C4? Em cima ou embaixo? Em cima. Fica 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 em cima. Ele vai gravar esse C4, né? C4 tá bombeiro, velho. C4 tá bombeiro. Tá, tá. Não dá mais tempo. Vamos esconder. É massa, massa. Nossa. Tanto coisa. Nossa. Os dois cegos tirando pra frente. Sim, sim. Eu vi. Cravei baixo. Segura a molot... Sei lá. Fai, o que você quiser aí, no cima. Grenada. Ai, bangeu eu. Morri. Nossa, que vai vir. Falei. 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 Falei aqui, velho. Falei. 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 Vem, cara. Falei. 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 Bem em cima. Boa, né, hein. Tem um aqui, tá, o cara. Não vi, vai. Tem, mas tem. Falei. Falei. Falei, já tá aqui no Bomb. Geladeira, agida? Ah, no. Ah, ele tá longe. Falei, não. Falei. Nossa Chegou qual? Giradeira? Caralho velho Molotov ele liga Nossa, fiz H aí no pé dele Vai petão, tô com você Nossa, eu tomei a bola pra você velho Eu vou o Pony Caralho foram milhados Vamos velho Ele encaixou e spray foi pertinho Não foi spray, foi burst e vou o Pony Caralho Olha o Woody como vai Onde cês tão velho Cara, eu to no banheirão aqui Que isso, não tem de nada mano Olha que sorte Devagarão na A, entrou ó, dentro do Bomb Eu vou pôr o New Green Boa pra isso Também velho Também O Phelps joga e cê fica vivo Pelo meu convencimento do jogo Eles são indo bem velho É, pelo visto sim, Bomb antigo Caralho filha da puta um campeonato Ah, fui mesmo Não, não, não é Boa Eu vou Pony Eu vou Pony Ele não pode fazer enciclete Se ele faz enciclete velho Se ele faz enciclete velho Não, jamais Porra Como assim? Só vai irmão Só vai, só vai Vai rápido Um chat de AWP, tá? Mirei em cima pra você Que beleza Que beleza Ó, vai ter fundo Sentindo o cheiro do fundo velho Sentindo o cheiro do fundo velho Sentindo o cheiro do fundo velho Ai Ai Não, não, não Vem, vem, vem Preciso de ajuda Voltei, voltei Ai Mais uma Mais 3 da boa Tá no vagão aqui Tá no vagão não, perto da liga Meu Deus do céu Perto da liga, perto da liga Que isso velho Que isso velho Ai, vem Não sei como eu fiquei new velho Que que tá acontecendo velho Caralho, que bagulho doido Cara, tem os chilique Nossa, me smoke foi lá pra casa do caralho velho Você quase engoliu a porra da galera Mano, só se liga irmão Tem B velho Nossa Feijão A Tem 2 Tamo solto velho Né Vivete É gostoso jogar assim? A luz de boa, isso aqui A luz de boa velho Fundo, fundo, fundo Logo fundo Fundo, certeza? Não, tenho certeza Tenho Vamo Bora, bora Na fé, na fé Uh Tem, tem, tem Tem os corna aqui Que que isso? A gente bate nada Que que o Flo to fazendo? X-Mokei ai Pra você não matar Caralho, o Francis levantou do... Eu posso bangar pra você Banguei, vai moleque Ah, já desceu Tá ai bombeiro Tá ai bombeiro Aparei Come, come, come Udy Tá ferido ele Mano, ele... Tá olhando 10 HP Udy Meu Deus, ferido Mano, você... Mano, você... Cara, eu tava atirando Nossa, zec, zec Nossa Que isso? Matou cego? Sim Meu Deus Ninguém vê Banguei, liga, banguei liga Outra Que isso? Tô perdido, vai na faca Vai, 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 vai Ai, ai, ai Nossa, desculpa, a ninxou Caiu o bombeiro Liga, liga, liga Sou eu, moberto, sou eu Banguei, vai na faca, né? Nossa, que isso? Que isso? Foi de propósito Eu sei, virado Mano, que eu ia pegar na faca o cara... Agora eu vou dar um 100 mira aqui, velho Bombeiro, caralho Que dor de cabeça, velho Liga, liga Vamo, vetão Tá bombeiro, eu acho Mira a liga O bombeiro é meu Ele tinha matado em cima do bombeiro Mira a liga Ó o flick Bombeiro Tá bombeiro? Foi liga, foi liga, vet Foi liga, foi liga É isso, foi bombeiro, velho Não Ele tinha duas lá menos É É Snake Smokei liga já Bombeiro 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 3 Bombeiro 3 Bombeiro, né? Bombeiro Ele fez a H e matou Ele fez a H e strike Banga pra mim, banga pra mim Vem 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 Nããããão Boa Flach, velho O cara saiu aqui mais difícil, velho. Como assim, velho? Tipo, cheirou, foi fundo, velho. Caraca, velho. Parece que... Pode o gente ir, tô sentindo, velho. Tem, tem. Parigi, velho. Boa. Tem mais um. Mas eu acho. É a Jappa, né? É a Scope ainda, velho. Aí, tá fundo também, fundo também. Tá fundo, tá fundo, tá fundo. O Cole tá voltando. Eu vi o passe dele aí. Cara, eu citei o passe também. Voltou, voltou. Liga a saúde. Não, tá fundo. Não, tá fundo. Não, tá fundo. Não! Não é possível. Não, não, não. Tudo dando certo. Tudo dando certo, tudo dando certo, velho. Não é possível, velho. Não, não. O que foi? Ah, mano. Sabe, ó. Sabe quando você faz a smoke e você finge que vai esperar ela estourar, só que você não espera? Sim, sim. Então, ele deu o pico com ela, só que estourou e o cara não apareceu. Ele continuou dando a caranguejada agachada e... Vamos sem mira. No smoke! Tudo dando certo. Mas eu tô esperto e não posso botar toda a perda. É, agora, agora... Agora entrar com a pica dura ali. No Felpão. Simo é meu. Simo. Ainda não entrou. Nossa, safe. Simo é meu. Nossa, nem entraram Nossa, que Disney Volta a yield Feridos, velho Só crava cima, tem aqui Vou te baitar, Nisho Crava cima Tem bug? Não tem, velho Peguei Boa, Nisho Volta que eu tô cover se quiser Sei que cê abre, se escolha Hum, japonês tá vivo Cuidado no fundo do costa, galera Calma, calma, Nisho Olha fundo Fica aqui, fica aqui Os 10, meu bombeiro Pé bombeiro Nunca, nunca, não acredita aí, velho Ok Ali, bombeiro, bombeiro Na esquerda, esquerda, bombeiro Nossa, eles vieram lá, velho Mano, eu sabia que eles Voltaram Melhor, eu vou fazer do sol Vou fazer da geladeira Pra eles não verem Fiz Volta baixo aqui, eu vou bangar Walk sempre, hein Aqui eles vão escutar Agora eles vão escutar Boa, caralho Vamo, vamo Mais um, mais um, mais um Eu tenho flash Olha acima, eu olho o gaulês Ajuda, ajuda, ajuda Nice Onde, onde, onde? Baixo aí Vou bangar ele Pega na faca Pega na faca Faca Pega na faca Aí não ia ter como Se você não pegou Eita E aqui HE Faz Bora Eagle Olha o gaulês Alguém pra mim Olha o gaulês Tá olhando Nossa, dois bombeiros meados, velho Dois meados, dois meados Ceguinho, ceguinho Em cima do bombe, em cima do bombe Isso Último bombear Nossa, que nojo Tá Ele tá desde o meio do bombe ainda Tá já cá, cuidado Pode ter que vazio Nice Talvez Esse cara já não gosta de mix Olha, nem chuva Diga, liga, liga Tá cagando Com ele Mano Mano O Jappa e o E o O Jappa e o O Jappa e o Veronese Estão buscando kill, velho É sinal que já deu ruim, velho Que isso? Não Não fui Não fui Eu que te matei Tá aí, tá aí, tá aí Que isso? Não fui Tá aí, tá aí Tem dois, Cesar Tem dois Eles não querem ergar, eles não querem ergar Eles não querem ergar Ó, fundo Antigo, antigo Só pra brincar, só pra brincar É Eu vou poder fazer um pedulho de álcool É, então É Eu 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho